Música Ministro de Obras Públicas, se observa a Constituição da Estrada e Direção Naipelo, Basuco Fatumasi. Ministro de Obras Públicas, atua assunto, bem-vindo a participa e a lançamento do Programa Futuro Líder Azean e a sala de multiusos GMM-Borra, quarta, relaciona a Constituição da Estrada, a Constituição da Estrada, e a Constituição da Estrada, e a Constituição da Estrada, a Constituição da Estrada, e a Constituição da Estrada. Obrigado. Obrigado.